Amar é proteger o outro, mas como não amamos e queremos as coisas para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Eu preciso de um lugar onde verdadeiramente eu posso tirar minhas máscaras. Senão eu não vou ser curado. Impossível alguém que não tenha ao menos uma pessoa no mundo, que seja um mendigo de rua, mas que você ame essa pessoa e abra o coração para essa pessoa. Sabendo que essa pessoa não vai fazer julgamentos, não vai colocar mais lenha na fogueira. Meu Deus, se eu sei que o João não gosta da Maria, eu vou reclamar da Maria para o João? Vai acontecer o quê? É lenha na fogueira, ele vai colocar mais palavras e eu vou ficar com mais mágoa, com mais ressentimento. Vem o partidarismo. Da onde vem essa dificuldade quase que folclórica de relacionamento sogro, sogra, genro e nora? Porque na hora da briga, o sogro ou a sogra fica sempre do lado da filha ou do filho, contra o outro. Eu defendo o outro só porque é da minha família e não porque ele está na verdade, não porque ele está na verdade ou está no erro. E isso tem que parar. Amar é corrigir. Deus me ama, Deus me corrige. Ou eu aprendo pelo sofrimento, pela vida, ou eu vou aprender no inferno. Deus me ama, Deus me ama.